O Alvi Rubro, a presidência, voltou a ser assunto e voltou a pegar fogo após o vice-presidente da gestão, Benjamim, simplesmente desistir da renúncia. Os bastidores do Alvi Rubro não dão um dia de trégua. Quando parecia que uma nova gestão começava, ainda que em mandato tampão, na representação de Djalma Jr., uma reviravolta. O vice de Benjamim, que prometeu renunciar também, voltou atrás. Agora, Chico Diedinho, como é conhecido, alega que quer ser o presidente do Alvi Rubro. Legalmente, ele ainda pode. Em reunião realizada no dia 2 de março de 2021, entre a diretoria executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Clube, o senhor Benjamim Machado, presidente eleito da diretoria executiva, entregou ao presidente do Conselho Deliberativo, Gregório Jardes, sua carta-renúncia. Nesta mesma reunião, através de videoconferência, tendo em vista se encontrar em cidades diversas, o vice-presidente da diretoria executiva, o senhor Francisco, ele informou que também renunciaria ao cargo, inclusive isto registrado em ato. Nós enviamos sua carta-renúncia para que ele pudesse assinar e autenticar. Todavia, ele nos informou que a cidade onde ele estava, todos os cartórios estavam fechados, em razão do lockdown. Desta forma, ele nos informou que viria até Monsoró para, na segunda-feira, no caso ontem, 8 de março, assinar sua carta-renúncia. Porém, ao chegar aqui, ele informou que pretendia permanecer na presidência do clube. Sua situação é legal dentro do clube, tendo em vista que, logo após a renúncia ou saída, por qualquer motivo, do presidente executivo, logicamente, o vice-presidente assume automaticamente. O que também pode provocar um outro cenário são as contas apresentadas pela sua gestão com o Benjamim Machado. O Conselho Fiscal desaprovou o balanço apresentado. E se o Conselho Deliberativo seguir pela desaprovação, ele será afastado. Existem algumas pendências desta diretoria executiva. O primeiro delas se dá em razão da prestação de contas apresentada no ano passado, no final de 2020, em que o Conselho Fiscal deu parecer pela não aprovação das contas. Desta forma, encaminhou para o Conselho Deliberativo esse parecer para que decida pela aprovação ou não. Além disso, também não nos foi apresentada a proposta de planejamento orçamentário anual, que deve ser entregue, segundo o Estatuto, até o mês de fevereiro de cada ano. Desta forma, sendo reprovadas as contas e pesando também essa questão do planejamento anual, caso o Conselho Deliberativo entenda, pode ser afastada toda a diretoria executiva, tanto o presidente, que já renunciou, como o vice-presidente, no caso Francisco. Com os bastidores reaquecidos, as novas caras que chegam ao clube também prometem que, no caso do Chico permanecer, haverá uma debandada. Então, cabe agora nós esperarmos qual será a decisão do Conselho Deliberativo, que, o afastando, convocará para novas eleições para esse mandato tampão, até o mês de setembro, quando deverão ser convocadas as eleições ordinárias do clube.